O primeiro sonho é que eu queria ter uma festa de 15 anos. Vou fazer agora, dia 24 de agosto. E o segundo sonho é passar um dia com a Lua Santana. O terceiro é fazer uma biblioteca aqui na minha casa. Eu gosto muito de ler. Eu amo ler livro. Tá? Vocês podem realizar esse sonho pra mim? Obrigada. Beijo.